Como ser um líder que desenvolve pessoas? Se você é meu seguidor ou meu cliente, já sabe que o foco do seu desenvolvimento precisa ser on the job, mas de forma intencional. Agora, quem quer evoluir e subir o patamar precisa também investir tempo no desenvolvimento on the job dos líderes e profissionais da sua equipe. Vem comigo que eu vou te ensinar uma abordagem para você atuar como coach do seu time e também de outros talentos da organização. Eu desenvolvi aqui um framework chamado PARRA para você poder desenvolver líderes. P de preparação, A para ação, R de reflexão, R de novo de revisão e A de aplicação. Ele vai ter sempre duas perspectivas. A perspectiva do líder da sua equipe em desenvolvimento e o seu papel como coach ou mentor. Ou seja, aqui para cada um desses passos, para cada uma dessas letrinhas aqui do PARRA, tem o papel do seu liderado e o seu papel como líder coach. O primeiro ponto é o P de preparação. O que o seu líder em desenvolvimento precisa fazer? Ele vai perguntar, se questionar, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver? E você, no papel de coach, vai se questionar, como eu posso ajudar a contextualizar essa habilidade que ela precisa desenvolver? Qual é a importância dessa habilidade? Como praticar? Então, de largada aqui, a gente já tem uma reflexão inicial do liderado que está em desenvolvimento e uma reflexão inicial sua como líder coach. E assim a gente vai seguir para todas as etapas. O segundo ponto aqui é o A de ação. O que o líder em desenvolvimento vai se perguntar? Quais são as ações que eu preciso me engajar? E você, como coach, que sugestões eu posso dar a ela com base em minha experiência pessoal? O terceiro é o R de reflexão. O líder em desenvolvimento vai se perguntar, o que eu aprendi a partir da minha experiência? E a sua atuação como coach, que perguntas eu devo fazer para ajudá-la a refletir sobre o seu aprendizado? O quarto passo é o R de revisão. O líder em desenvolvimento vai perguntar, quais são os aprendizados que eu posso compartilhar com meus pares e com o meu líder? E você, como coach, que perguntas eu posso fazer para ajudá-la a explorar da melhor forma as habilidades que ela aprendeu? O quinto passo é o A de aplicação. Aqui é o mais importante para a gente fechar com chave de ouro. O líder em desenvolvimento se pergunta, onde eu posso aplicar novamente essas habilidades desenvolvidas para consolidá-las? E você, como coach, vai se perguntar, em quais situações eu posso ajudar na sustentação do desenvolvimento? Seja identificando novas oportunidades de prática dessas habilidades, seja monitorando a performance para dar um feedback sobre o tema. Essa é uma estratégia de desenvolvimento on the job por parte do liderado e de transferência de aprendizado do líder em relação ao liderado. Agora conta para mim o que você achou dessa abordagem e se você tem alguma dúvida sobre ser um líder que desenvolve outros líderes. e se você tem alguma dúvida 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 Obrigado.